Nós possamos, com todo o nosso ser, mais uma vez, adorar e celebrar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos apalder ao Senhor mais uma vez? Amém? Seu amor de Deus, seja lá para Deus, que é o nome do Senhor, 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 que é o nome do Senhor. Amém? 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 Eu me entendo por seu amor Eu me entendo, eu me entendo por Deus E quando eu sei a da noite Os poderes de Deus são a maldade E sempre a paz de Deus E a paz de Deus Santo que sai do mundo Para manter Jesus Jesus Amém Jesus Jesus Amém Jesus Jesus Amém Jesus Jesus Eu virei para você Amém. 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 Amém.